É, parece que o jogo começou. No diário de pesquisa de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a primeira semana no curso de doutorado. Fala pessoal, eu sou o Alisson e esse é o canal Programação Dinâmica. Na última segunda-feira eu iniciei o curso de doutorado lá no IMPA. Eu fiz o meu mestrado também lá no Instituto, eu defendi em 2017, e aí dei um tempo e fiquei refletindo, pensando se eu queria realmente fazer um doutorado, se era algo que realmente fazia sentido pra mim, e cheguei a essa conclusão no ano passado. Cheguei até a comentar, fiz um vídeo aqui no canal falando a respeito disso. E logo depois de ter tomado essa decisão e ter consciência que eu quero trabalhar com pesquisa e com o desenvolvimento de novas tecnologias e do conhecimento científico, eu e a Kise, nós recebemos uma grande oportunidade de trabalhar na Cyber Labs, uma empresa de inteligência artificial, que é um assunto que a gente já estava muito interessado, que inclusive eu tenho interesse de me aprofundar no doutorado. E aí então eu topei algo que algumas pessoas achariam maluquice, que é tocar paralelamente o doutorado e o trabalho, claro, alinhando as expectativas, conversando com todos os lados, e abdicando também de um pouquinho de sono, né? Mas enfim, eu tô muito animado com o início do curso, mesmo com essa pandemia do coronavírus, que já impactou as aulas de várias universidades, escolas, etc, e muito provavelmente vai impactar as aulas lá no IMPA também. Inclusive, pessoal, é importante tomar todas as precauções possíveis nessa situação. Então, lavem bem as mãos, usem álcool em gel, evitem aglomerações, tá bom? Coronavírus! Coronavírus! Então, nessa primeira semana, eu aproveitei pra conversar com o meu orientador e também decidi as disciplinas que eu vou cursar ao longo desse período. E aí, nessa conversa com o meu orientador, ele já chamou a minha atenção por algumas diferenças do curso de doutorado em relação ao mestrado. Então, a primeira diferença óbvia é que o curso é mais longo, né? O doutorado é previsto pra durar 4 anos. Mas, além disso, você tem dois marcos muito importantes no doutorado. Então, o mais óbvio, o mais latente pras pessoas talvez seja a tese, né? A finalização do curso em si. Então, pra você obter o título de doutor, você tem que apresentar uma tese, que é uma contribuição original pra sua área de pesquisa, que no meu caso é a computação gráfica. E um outro marco, que também é muito importante e muito mais próximo, que é o exame de qualificação. Então, o meu orientador me chamou a atenção pra focar nesse primeiro marco, que é o exame de qualificação, que deve acontecer em até um ano e meio após o início do curso, né? Então, o que é o exame de qualificação? Ele, basicamente, é uma forma de prova, assim. É uma apresentação oral que você tem que realizar pra uma banca de professores, em que você deve demonstrar, né, profundo conhecimento, demonstrar que você dominou o conteúdo das disciplinas que você cursou nessa primeira parte do doutorado. Então, ele me chamou a atenção pra focar, né, e fazer um bom curso agora, né, me dedicar a estudar as disciplinas, principalmente as disciplinas que não forem da minha área específica. Então, a minha área principal, ela é a computação gráfica, mas pro exame de qualificação eu devo escolher também mais dois cursos do IMPA que não são da minha área principal, né? Então, nesse período, ele falou, claro, que eu devo estar inserido, né, dentro do que tá rolando em termos de pesquisa pra poder me estimular e pensar no que eu vou querer fazer como tese depois, mas esse não é o foco principal pro momento. O foco principal é realmente aprender, ter um bom domínio das disciplinas desse momento que eu vou estar estudando, pra fazer um bom exame de qualificação. E eu acho que isso faz sentido, né, porque se você não for aprovado no exame de qualificação, o doutorado acaba ali, não tem outra chance. Então, em termos de disciplina, né, depois de conversar com ele a respeito disso, eu quis ratificar a estratégia que eu já queria, que eu já tava pensando, né, olhando pro tipo de disciplina que foram ofertadas. E agora, nesse primeiro período, eu penso em estudar análise numérica. Então, eu já fui às aulas da disciplina e gostei bastante. É um curso que vai ser bastante prático, bastante voltado pra implementação de métodos numéricos e pra análise, de fato, né, de quando que esses métodos funcionam, quais são suas limitações, esse tipo de coisa. Então, é algo que vai ser bastante útil em termos de pesquisa de matemática aplicada, computacional, que é uma coisa que eu gosto de fazer. E os assuntos também são muito interessantes, né, então, assim, álgebra linear numérica, parte de teoria de aproximação, toda aquela parte básica também de cálculo numérico, né, de integração, interpolação, equações diferenciais, esse tipo de coisa. Então, aqui você pode olhar uma parte básica da emenda do curso, e eu digo uma parte básica porque tem esse coringa aqui, né, outros tópicos de interesse atual, que aí varia com o professor e com o que ele quer trazer em termos de relevância científica pra aquele momento, né, dentro do curso, que eu acho bem bacana. Um detalhe interessante pra chamar a atenção é que no INPA, os alunos que são bolsistas, eles têm que cursar, no mínimo, duas disciplinas por período. Exceto o verão, que é um período mais curto, aí tem que cursar uma única disciplina. Mas a minha situação é um pouco diferente porque eu não sou aluno bolsista, né, então, pra você ter bolsa, você tem que ter dedicação integral, né, ao curso, e eu trabalho lá na Cyberlabs e me sustento, então, com o que eu recebo da empresa. E aí, então, eu tô consultando a comissão de ensino pra saber se eu posso cursar uma única disciplina nesse período. Pra mim, isso é interessante não só pra eu me dedicar mais a uma única disciplina e manter uma regularidade de sono, mas também porque eu já tenho créditos sobrando lá no INPA, né, então, em 2018 e em 2019, em cada um desses anos, eu realizei uma disciplina como aluno de curso livre, e você pode computar esses créditos que você realiza lá no instituto, né, como curso livre, você pode computar eles depois no seu curso, se você vier a ser aprovado em algum programa, né, do mestrado ou doutorado. Então, eu já tinha feito isso pro mestrado, enquanto eu tava na graduação, eu fiz uma disciplina, foi a única disciplina que eu consegui fazer naquele período, mas agora, antes do doutorado, eu consegui fazer duas disciplinas em anos distintos, né. Então, por conta disso, eu já tenho ali uma certa folguinha de créditos, então, é interessante pra mim poder realizar uma única disciplina agora, e me dedicar a ela e conseguir levar isso com o trabalho de uma maneira tranquila. Mas, como eu gosto de estar preparado pra vários cenários, além da análise numérica, eu também tô sondando essa disciplina de sistemas gráficos 3D, que é uma disciplina que eu já fiz pro mestrado, na verdade, essa foi a única disciplina que eu consegui fazer durante a graduação, né, antes do mestrado, e que ela é uma disciplina de nível mestrado e doutorado, né. Então, no INPA tem algumas disciplinas que tem, que servem pra essas duas categorias, exigindo um pouco mais do aluno de doutorado. A análise numérica tá nessa categoria também, né, ela pode ser feita no mestrado ou no doutorado, com os alunos de doutorado tendo que cumprir algumas exigências adicionais. Então, você fala assim, pô, mas você já fez essa disciplina, por que você já faria ela de novo, né. Então, ela tem uma peculiaridade, assim como a disciplina de processamento de imagens, que o professor Luiz Velho dá, ela tem uma peculiaridade de mudar a cada ano, né, e às vezes ela tem mudanças pequenas, mas às vezes tem mudanças muito disruptivas. Qual que é a ideia dessa disciplina? Você entender realmente modelagem 3D, animação, iluminação, tudo que tem a ver com essa parte 3D que você observa em filmes de animação da Pixar, em jogos, tipo, jogos que vão pra console mesmo, assim, coisas avançadas. É a matemática que tá por trás de softwares como o Blender, né, que é um software de modelagem 3D, o Blender, Maya, AutoCAD, esse tipo de coisa, e por trás de coisas como a Unity e a Unreal, que são Engines de Game, né. Na verdade, uma parte da Engines de Game, porque a Engines de Game faz muitas coisas, né, faz coisas de inteligência artificial, faz coisas de interfaces e tal, e o curso não tem como dar toda a Engines de Game, mas ele dá, ele é bem focado na parte de renderização, de você pegar e conseguir mostrar modelos 3D, animar eles, enfim, pintar, fazer várias coisas com eles ali. Então, inicialmente, o curso era dado em cima de uma biblioteca didática, que o próprio professor Luiz Velho desenvolveu, e quando eu fiz em 2013, ainda era assim. E aí ele passou por uma mudança, ele passou a incorporar o Blender e o Unity, esses softwares que eu comentei aqui, eles passaram a integrar o curso, então você entendia a matemática, os modelos que estão por trás desse software, e utilizava eles pra produzir coisas interessantes e realizar pesquisas no curso. E nesse ano ele tá pra iniciar uma nova ruptura, em que ele vai incorporar inteligência artificial. Então, está tendo um movimento forte na área de pesquisa, em termos de utilizar redes neurais, né, utilizar Deep Learning, pra trabalhar com gráficos, tá, trabalhar com coisas 3D mesmo, pra você reconstruir, enfim, fazer coisas diferentes na área 3D. E eu acho que isso é muito bacana, tá, isso é uma coisa que eu tenho interesse em estudar, tenho interesse em aprender e, eventualmente, fazer pesquisa nessa parte. Então, se eu tiver que fazer duas disciplinas, além da análise numérica, eu vou refazer sistemas gráficos 3D, porque é um curso completamente diferente daquele que eu cursei, tá bem alinhado com o que eu posso vir a pesquisar. A última coisa que eu gostaria de comentar com vocês nesse vídeo é sobre o tal do Comanavegos, que tá impactando a vida de todo mundo. Então, na quinta-feira à noite, a CyberWeb decidiu que a gente, a partir da sexta, já iria começar o trabalho remoto, né, isso seria melhor pra preservar a saúde de todo mundo e tal. E aí, observando que as coisas estavam escalando rápido, né, inclusive aqui no Rio de Janeiro teve suspensão de aulas nas escolas, enfim, em vários lugares, várias universidades também resolveram adiar o seu cronograma e também, bastante por pressão da Kize, eu enviei um e-mail, né, pro professor de análise numérica, que iria realizar uma aula extra na sexta-feira voltada pra parte de laboratório, né, pra gente praticar coisas com MATLAB, esse tipo de coisa. Eu enviei o e-mail pra ele comentando, né, da minha preocupação com a situação e, assim, pra minha surpresa, na verdade, nem sei por que fiquei tão surpreso, mas eu acho que ele recebeu a coisa de uma maneira muito positiva, assim, e na sexta-feira mesmo eu já tava em casa aqui, trabalhando pra CyberLabs, e eu recebi um e-mail e a gente fez um Skype lá e a gente começou a tocar aula de maneira remota, acessar o computador do INPA a partir de softwares remotos, esse tipo de coisa, e a ideia é que a gente, enquanto tiver esse período de alarme aí, mesmo as pessoas que, porventura, estejam pelo INPA vão tocar aula de maneira remota, pelos laboratórios do INPA, enfim, de outras maneiras, eu achei isso bem bacana, acho que ele viu nesse momento de adversidade uma oportunidade de utilizar mais o computador pras nossas aulas, que é uma coisa muito positiva, né, já que tem muitos métodos numéricos, muitas coisas computacionais, a gente vai fazer uma aula bem mão na massa mesmo, assim, muita coisa de implementação, muitos testes, muitos experimentos, pra poder entender tudo que a gente precisa, né, pra essa disciplina. Então é isso, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, né, às vezes as pessoas me procuram nas redes sociais pra fazer perguntas do tipo, tá, como é que eu aplico pro INPA, quais são os requisitos, é realmente interessante, o que você acha dessa disciplina aqui, ou dessa área e tal, você pode fazer essa pergunta aí na seção de comentários do YouTube, tá, eventualmente posso fazer um vídeo pra responder, ou mesmo simplesmente respondendo os comentários, podem ficar de boa, tranquilos com isso, que eu acho que é até positivo essa troca aqui pra gente, tá certo? Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, nem de se inscrever aqui no canal pra dar aquele apoio ao trabalho, muito obrigado e até a próxima!